Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui à Academia de Radiologia. Aqui é a professora Ana Cláudia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a questão do aquecimento do anodo. De onde vem essa história de 99% da produção é calor e 1% somente raio-x. Então nesse vídeo nós vamos comprovar ou não essa afirmativa. Se você não está inscrito aqui no nosso canal, já aproveita e se inscreve e compartilha com seus amigos para que eles também tenham todo esse conhecimento. Bom, então o aquecimento do anodo é conhecido por todos que estudam aí toda a parte de produção de raio-x e a gente tem sistemas para poder retirar esse calor. O próprio óleo que envolve a ampola de raio-x é um refrigerante para justamente retirar esse calor. Esse calor é retirado por convecção, por condução, para que a gente não atinja a temperatura de fusão do alvo. Então todo esse processo deve ser eficiente. Então a gente até costuma dizer que a produção de raio-x ou o tubo de raio-x é um sistema ineficiente, porque de tudo que ele faz ele só produz 1% do que interessa para a gente, que é justamente o raio-x. Porém, a gente deve lembrar que esse 1% ou até menos, ele é suficiente para o que a gente precisa, que é a formação da imagem radiográfica. Isso não resta dúvida. Porém, é um sistema que precisa trabalhar muito para essa retirada de calor. Então, quando a gente aprende essa questão dos 99% de calor e 1% de raio-x, o que acontece? 99% da energia cinética dos elétrons que vêm do filamento, e aí eles são projetados no alvo, então todo esse processo vai resultar em 99% de calor. Mas por que isso acontece? Porque vai ocorrer interação desses elétrons projetados nas últimas camadas dos átomos do alvo. Então a gente vai ter um processo, vai ter muitos processos de excitação. Eles atingem esses átomos, mas não com energia suficiente para ionizar, mas sim para excitar. Então os elétrons são retirados da sua camada e retornam para a sua camada. E neste retorno nós temos lá a produção de radiação infravermelha, que é calor. Então a gente tem muito mais esse processo do que propriamente freamento raio-x característico. Então quando nós temos esse processo, esse 1% se refere aos elétrons que são projetados, e aí eles conseguem ionizar, conseguem arrancar lá o elétron das camadas K, na camada L, por exemplo. E aí interagir também com os elétrons das suas camadas, convertendo essa energia cinética em raio-x. Mas todo esse processo é somente 1%. E aí vamos adiante. E aí a pergunta, de onde vem a questão de 99% do calor e 1% raio-x? Como é que a gente comprova isso? Como é que eu comprovo que tudo aquilo que está sendo produzido ali é 1% do raio-x e 99% de calor? Até que ponto isso pode ser aí uma verdade? Bom, então aqui como a gente gosta de entregar realmente um conteúdo em profundidade, porque é muito fácil somente fazer essa afirmação, mas aqui a gente gosta de levar o conteúdo muito além. E aí te entregar a melhor experiência. Então se você quer saber de onde vem, e aí é interessante a gente questionar essas questões, porque isso é ciência, né? E a física vem para explicar essas nossas indagações. Então vamos lá, vamos entender esse processo aí. Então quais são os fatores que vão interferir na produção de raio-x? Então vamos lembrar. O número atômico do material-alvo, e aí vamos lembrar que para o raio-x nós vamos ter aí o número atômico é o do tungstênio e é o número atômico 74. E o número atômico vai interferir aí na produção de raio-x. E também a energia cinética dos elétrons incidentes. Ou seja, qual é o KV que eu estou aplicando lá? Qual é a energia que eu aplico nesses elétrons para colidir no alvo? Então lembra aí, são dois fatores. O Z, que é o número atômico do alvo, e essa energia dos elétrons incidentes nesse alvo. Bom, então a gente tem uma fórmula para isso, né? Como a física utiliza a matemática como ferramenta, e aí a gente tem uma maneira exata de te mostrar isso. E aí essa fórmula, que é uma relação, e é um valor aproximado, mas é um valor que essa aproximação é o que é muito próximo do que está acontecendo lá no tubo de raio-x, e isso vale somente para a faixa do radiodiagnóstico. Se a gente estiver falando em radioterapia, essa relação não vale mais. Então nós vamos ter aí que na faixa de 20 a 150 KV, nós vamos ter essa relação entre a energia radiativa perdida e a perda de energia na colisão. Então eu tenho uma relação dessa energia, então está aí esse EK, vezes o Z, que é o número atômico do alvo. E aí a gente tem essa constante aí, que é 820 mil. E aí quando eu pesquisei e achei sobre esse conteúdo, ué, eu pensei, da onde vem esse 820 mil? É uma constante? Então eu encontrei que isso é uma equação de bet e block modificada. Então existe essa constante que tem origem em uma outra equação. E aí a gente utiliza para calcular. E é isso que eu vou te mostrar, eu vou provar agora para você de onde vem essa questão dos 99% de calor e 1% de raio-x. Então vem comigo e vamos juntos calcular. Isso aí é muito simples, você vai ver que é algo fácil. E eu tenho certeza que ninguém ainda te mostrou isso. Então vem comigo aqui nessa questão, eu vou repetir aqui a nossa fórmula e vou colocar aqui como energia perdida, para não precisar escrever novamente. Então eu vou colocar aqui que a energia que a gente vai aí calcular essa energia, mas vamos pensar aqui que a energia é produzida, a quantidade de energia produzida aí para os raios-x. Então eu vou repetir aqui a nossa fórmula. Então esse EK, ele indica a energia cinética dos elétrons incidentes. Então a gente tem lá o EK vezes o Z, que é o número atômico, e a gente já tem aqui, vamos calcular para 100KVs. Então esse é o mesmo que você utilizar 100KVs. E vamos pensar aí no alvo do tubo de raio-x convencional, que é o tungstênio, que tem número atômico 74. Então aqui o nosso Z se refere ao tungstênio. E aí vamos lembrar que a gente tem lá embaixo essa constante, que é a equação de Batch e Block modificada, que é esse 820.000. E aí agora a gente vai fazer o quê? Vamos substituir esses valores. Então a gente tem 100, que é a energia dos elétrons incidentes, vezes número atômico do alvo 74, tudo isso dividido por 820.000. E aí resolvendo isso aqui, então vamos fazer 100 vezes 74 e dividir por 820.000. Então o valor encontrado, eu já calculei aqui, é 0,009. Então esse é o valor encontrado. Então esse aqui é um valor puro. Então agora eu preciso passar isso para a porcentagem para entender. Então eu vou multiplicar isso por 100. Então pegando esse valor aqui, multiplicando isso por 100 para passar para a porcentagem, nós vamos encontrar então o resultado. Então multiplicar isso por 100 é só deslocar vírgula aqui duas casas. Então 1, 2. Então nós vamos ter o resultado de 0,9%. Então isso aqui é a quantidade de raio-x que nós vamos ter produzido para essas condições. Quando eu utilizo 100 keVs, que é a energia dos elétrons incidentes no alvo, quando eu tenho um alvo de tungstênio. Então aqui eu tenho 0,9% de raio-x. Arredondando isso, eu tenho 1%. Então se eu tenho 1%, arredondando 1% de raio-x, o restante, então tirando isso de 100%, eu vou ter 99% de calor. Está aí comprovado matematicamente. Então a física vem aí para a gente para explicar de onde vem. E aí eu preparei mais um exemplo para te convencer. Vamos lá. Agora vamos usar a menor energia. Então vamos ver aqui a quantidade que eu coloquei o E aqui para facilitar. Então a quantidade da energia aí de raio-x que nós temos. Então lembrando que a fórmula é E, K, que é a energia dos elétrons incidentes, vezes o número atômico dividido pela equação de Bet e Bloch modificada, que é esse número aí. Então nós vamos ter lá 40 vezes 74 dividido por 820 mil. E aí o nosso resultado, então calculando, você pode conferir aí, calculando isso, nós temos. eu já calculei aqui 0,0036. Então lembra, depende da energia cinética dos elétrons incidentes e o número atômico. Então lembra, eu vou multiplicar isso por 100 para representar isso em porcentagem. Então lembra, eu vou deslocar a vírgula aqui duas casas porque eu tenho dois zeros. então eu vou ficar aqui com 0,36%. Então olha só, aqui eu nem vou arredondar para 1, eu vou ter 0,36% de raio-x produzido. E o restante é calor. Então eu vou ter lá de calor 99,64. Então veja que eu tenho somente isso de produção de raio-x. Então quando a gente trabalha com baixos KVs, eu tenho uma quantidade menor aí de raio-x comparado à quantidade de calor. E aí eu preparei mais um exemplo, só que agora nós vamos mudar o alvo, vamos pensar aí na mamografia. Por quê? Porque esse elemento aqui, o Z igual a 42 é o molibdênio, que é o alvo que a gente utiliza para produzir raio-x na mamografia. Então vamos lá, nosso Ezinho para representar a porcentagem produzida de raio-x para não precisar escrever toda aquela relação. Então aqui a energia dos elétrons incidentes vezes o número atômico do alvo e divide pela equação de batch block modificado que tem esse valor aqui, essa constante. Então nós vamos ter 35 vezes 42, tudo isso dividido por 820. Então qual é a quantidade aí de calor que nós vamos ter? Então agora veja que reduzimos ainda mais a energia incidente e agora uma redução aí no número atômico do alvo. O que você acha então em relação à quantidade aí de raio-x? Então nesse caso nós vamos ter uma quantidade menor ainda. Então já calculei aqui, nós vamos ter então o valor de 0,0018. Então para transformar isso em porcentagem, eu tenho que multiplicar isso por 100. Então vou deslocar a vírgula aqui duas casas. então nós vamos ter 0,18% é o que nós vamos ter de raio-x na mamografia utilizando, lembrando que utilizando esta energia. Então veja se a gente pensar na quantidade de calor, então isso é o que eu tenho de raio-x, mas o que eu vou ter de calor, então o calor aqui a gente vai pegar 100% menos 0,18, nós vamos ter aqui 99,82% de calor. Então aí a gente pode pensar, nossa, mas é um sistema tão ineficiente, mas para a mamografia, para o tipo de tecido que vai ser radiografado, ele é eficiente, porque a gente consegue obter imagens e imagens de qualidade utilizando essas condições, porque o tecido mamário é um tecido que tem baixa densidade, então não precisa de uma quantidade tão grande, então essa quantidade é eficiente para a mamografia. Bom, então espero que você tenha gostado aí desta comprovação e agora você sabe de onde vem essa questão, que 99% é calor e 1% raio-x, e agora você consegue comprovar isso de maneira matemática e não somente de maneira decorativa. Então, se você tiver alguma dúvida é só deixar aqui nos comentários abaixo, eu gostaria de saber o que você achou de conhecer essa parte de provar o que a gente está falando e aí eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau!